Então qualquer esporte virarimpa do Mona Lisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando eu arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci